Eu pra cá, você pra lá. Busca de Tiago Cunha. Meu silêncio falou mais que mil palavras Chegou ao fim a nossa estrada Vontade tenho, mas eu sei que ela passa Não quero mais essa furada O nosso amor que era o condutor Virou um simples passageiro Nem usando o desfibrilador A gente vai ter jeito Briga atrás de briga foi perdendo a cor Acabou o respeito E a nossa história por fim terminou Não teve jeito Não vem me procurar Não quero mais chamar Já disse que chega Eu pra cá, você pra lá Chega Não vem me procurar Não quero mais chamar Já disse que chega Eu pra cá, você pra lá Chega Meu silêncio falou mais que mil palavras Chegou ao fim a nossa estrada Vontade tenho, mas eu sei que ela passa Não quero mais chamar Não quero mais essa furada Nosso amor que era o condutor Virou um simples passageiro Nem usando o desfibrilador A gente vai ter jeito Briga atrás de briga foi perdendo a cor Acabou o respeito Briga atrás de briga foi perdendo a cor E a nossa história por fim terminou Não teve jeito Briga atrás de briga foi perdendo a cor Não teve jeito Não teve jeito Briga atrás de briga foi perdendo a cor Eu e não tive jeito Briga atrás de briga foi perdendo a cor